Vamos lá então, porque o José Múcio, que é ministro da Defesa, deu uma declaração que repetiu, aí caiu um pouco estranho no governo. O Múcio alfinetou o Itamaraty por negócios frustrados com a Alemanha e Israel. O ministro da Defesa disse que o Brasil cria embaraços diplomáticos na área da defesa ao recusar a fazer negócios com outros países por ideologia, como mostrou o UOL no caso da venda de obuseiros para Israel. O governo travou a venda de maquinários de até R$ 1 bilhão para o país em guerra com o Hamas. Segundo o UOL, o Celso Amorim, assessor especial da presidência, usou as críticas de Benjamin Netanyahu para fazer o presidente Lula, que foi declarado persona não grata em Israel, travar o negócio. A questão virou um embate entre Múcio e Amorim. No evento em Brasília, nesta terça-feira, o ministro declarou publicamente descontentamento, citou a postura do governo brasileiro, dizendo que há ranço ideológico, porém, não assessor especialmente diretamente. Múcio citou o exemplo de Israel para falar que a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel, mas por questão de guerra do Hamas, grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. Qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento que é do que é a defesa no Brasil, continuou o Múcio. A queda de braços sobre Israel se arrasta desde abril, o Múcio procurou diretamente representantes no Brasil, do fabricante e tal, o presidente Lula foi acionado, mas ainda não houve solução em relação a esse quesito aí. Me diga, Sakamoto, sua impressão disso tudo? Bem, antes de mais nada, com todo respeito ao ministro Múcio, se ele está querendo uma política diferente, ele, se candidato a presidente da república, ganhe e implemente essa política. Agora, eu não acredito que essa pressão seja exatamente do ministro Múcio, essa pressão é de parte das forças armadas, né? O Múcio não é a opinião do Múcio, essa opinião é de uma parte das forças armadas, da qual ele é ministro da defesa, ele representa os direitos das forças armadas, e das três das forças armadas estão chiando, né? Porque não podem fazer negócio de Israel por questões que eles dizem ideológicas. Gente, guerra. Aí está falando de guerra. Ele está falando o seguinte, e você tem poucas estruturas, que não seja a questão da pressão econômica, para um país tentar pressionar um outro, ou pelo menos demonstrar insatisfação com uma situação de guerra. Se o Brasil, por exemplo, para de comprar determinado produto da Rússia ou da Ucrânia por conta de guerra, faz parte da sua política internacional para demonstrar insatisfação. Se ela deixa de comprar de Israel, também. E perceba que ninguém está discutindo aqui como para deixar de comprar bens de primeira necessidade. Ninguém está falando aqui de fazer bloqueio de trigo, de fertilizante, de coisas que você pode até discordar do país, mas respeita a qualidade de vida da população aqui dentro. Estamos falando de tanque. Estamos falando de arma. Estamos falando de comprar equipamento do complexo industrial israelense, que está, neste exato momento, bombardeando Gaza. Então, é o seguinte, vamos lembrar, há um ano, o Hamas atacou Israel, deixou mais de 1.100 mortos, coisa terrível, ataque terrorista, terrorista, né? Israel respondeu, a resposta de Israel foi totalmente desproporcional, a ponto de criar um massacre, de criar um processo de genocida, e está com 42 mil mortos, neste exato momento. Ah, é tudo do Hamas, é mesmo? Aqueles corpos de crianças de um ano, dois anos, eram membros do Hamas? Não, não eram, né? Então, o que acontece é o seguinte, as forças de defesa de Israel estão exatamente fazendo uma carnificina sobre Gaza. E aí, neste momento, o Brasil já se colocou de forma contrária, já apanhou de Israel por conta disso, já foi criticado, mas tem que fazer a crítica, você está tendo um genocídio em curso. O mínimo que o Brasil pode fazer é bloquear um comércio de equipamentos militares, né? De um país que, neste exato momento, está fazendo uma coisa que o próprio Brasil critica nos organismos internacionais como nas Nações Unidas. Então, é o seguinte, não pode ser o que a gente chama de business as usual, o que em português seria são apenas negócios. Não são apenas negócios. Neste caso, não são apenas negócios. A gente não está falando de importação de comida. A gente está falando de importação de armas, né? Então, ah, Israel ganhou? Então, tá. Então, é tipo, faça-se novamente a licitação. Ah, mas vai atrasar. Gente, quem atrase? O país também tem prioridades. E se essa prioridade do país passar por pressões para tentar garantir a paz, porque se os outros países não fizerem nada, ninguém está invadindo Israel. Ninguém está falando para invadir Israel. Não é isso que está se defendendo. Mas, pelo menos, deixar de comprar arma de Israel é o mínimo que se pode fazer. E se você não dá um recado como esse, então é o quê? As Forças Armadas Brasileiras estão dando o quê? Um like? Gostam? Concordam com o que está acontecendo lá? Ou vão falar, ah, não tem nada a ver comigo? 42 mil mortos, boa parte deles crianças. Né? Então, gente, por favor, a gente entende a necessidade de modernizar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, isso faz parte. O próprio governo Lula modernizou, comprou uma chacoletada de jatos, né? Gripen da Suécia, né? Desenvolveu coisa aqui, desenvolveu ali. Nunca, tipo, o Exército nos últimos anos, né, recebeu muitos recursos. A questão não é essa. A questão é ter um pouco de empatia, um pouco de bom senso. Não é simplesmente negócio. O que a gente está tratando aqui agora é de combate ao genocídio. Chamou a atenção que ele falou judeus, né? Porque, assim, colocou a religião no meio também, né? Os judeus e tal, em vez de falar os israelenses. Não sei se isso te chamou a atenção ou pode ter sido apenas um, sei lá, uma outra forma de comunicar o Sakamoto. Eu acho que o... Eu acho que não sei, não. Eu acho que o Múcio, ele simplesmente errou, né? Ele confundiu, talvez ele tenha tido um problema de... Eu não acho que isso... Posso estar enganado, mas eu não acho que isso é significante. Ele falou judeus, o povo de Israel, é um simplismo que não cabe a um ministro, né? Até porque, em Israel, moram muito mais pessoas do que simplesmente os judeus, né? Você sabe se... Israel, inclusive, durante muito tempo, é um estado que mora muita gente, mora árabes, mora judeus, moram cristãos, moram ateus, né? Então, eu acho que é uma identificação equivocada, mas eu não acho que isso tenha uma coisa muito... Acho que deve ter sido um lapso dele, etc. e tal, né? Agora, desculpe, falar que é uma questão ideológica, né? Sim, pode-se falar que se ele quiser encarar a algeriza e o repúdio ao genocídio como uma questão ideológica, então que bom que o Brasil seja ideológico. Obrigado.